Fala galera, aqui é o Fernando Mó, diretamente do Rio de Janeiro E é o seguinte, vou falar sobre agora consumo de gasolina, autonomia aqui da moto Corrigindo aqui a informação Eu achei que fosse 3 litros na reserva, são 4 Então deu 150 km para 13 litros Esse foi o consumo 150 dividido por 13 Dá 10, 11, 12 km por litro, é isso? Por aí Foi o que... Então bota aí mais 4 de reserva 10, estão 150, 170, 60, 70, 80, 190 Autonomia da moto, 190 km Em estrada, em cidade menos Ou seja, mais em estrada 12 km por litro 13 no máximo, 13 km por litro E em cidade 10 Até 9 Então é isso aí galera Então assim, fazendo um uso misto Dá 11 km por litro mais ou menos Por aí né Deixa eu ver, 11 vezes 10 111 c É 13 nas 33 111 mais 30 131 Nas 3, é da mais, dá 12 12 km por litro Num uso misto Mais estrada Ou seja, acredito que Então na cidade Seja 10, 9 km por litro É isso aí galera Então assim Não tem marcador de combustível Tá vendo, eu zerei aqui Zerei o odômetro parcial Já estamos com 1 km É isso aí Então Eu considero 10 km por litro Não uso misto Estrada, cidade, devagar, trânsito Tá 10 km por litro Que é exatamente o consumo Realmente de todas as esportivas que eu tive E também da Rayabusa Agora Na estrada, se eu quiser fazer um consumo mais Econômico Eu consigo Eu boto a sexta marcha Vou andando a 120 km por hora Aí vai fazer 16 km por litro 17 km Aí eu consigo economizar bem Só que aí é o seguinte Não é a proposta da moto Vou deixar aqui o cara passar No corredor Todo mundo sabe que eu não gosto De andar voado no corredor Eu deixo Até afasto aqui Eu estou de boa aqui Deixa a galera passar Estou aqui em ritmo Passeio Eu nunca me emociono no corredor não E mais uma vez falando aqui Isso aqui não aciona a embreagem Isso aqui é mole Não é nada aqui A embreagem começa aqui Então quando eu boto a mão aqui Para segurar Eu estou no começo da embreagem Mas não estou acionando Não está gastando Eu nunca na minha vida Eu tinha uma moto Que deu problema em embreagem Não tem problema A mesma coisa que faz com a mão no freio Eu não estou acionando o freio Estou só com a mão em cima Cara, que moto é essa Essa aqui, hein Moto maravilhosa, né Moto boa demais Ai, cacete Caí num buraco aqui Por isso que eu acelerei Quebra mole Que é o problema aqui Da moto, né Eu não estou podendo postar Os vídeos no mesmo dia Vocês não estão vendo O vídeo no mesmo dia Porque a conexão aqui Na casa dos meus pais De internet É bem ruizinha Entendeu Eu consigo postar foto Tal Lá no Instagram Eu não consigo postar um vídeo É muito mais carregado o vídeo Fica lá 72 horas Para postar um vídeo Entendeu É sem brincadeira Acontece isso mesmo Aí não dá Esperar chegar no Rio Não bota a seta Tudo bem Entendeu Já sei como é que funciona Nem espero Caraca, meu irmão Não sei se choveu Se alguém jogou uma água Essa moto está merecendo Um escapamento esportivo Provavelmente eu vou botar Um G-Scape Acho eu Dar uma pesquisada Nessa moto aqui O escapamento original O full dela Já é muito bom Mas é questão de ronco Então eu vou botar Só na verdade A ponteira e o link Para tirar o catalisador Ou se é essa parte Aqui debaixo da moto Que é tipo uma Marmita Por isso o escapamento Até não é Não é tão caro Para essa moto Porque não é full Ou pelo menos Eu não vou botar o full Para quem não acompanha Todos os meus vídeos Só uma curiosidade Essa moto aqui Ela chega de primeira A 170 por hora Ou seja É muita Muita potência Muita velocidade Então assim É até difícil De ficar Trocando tanta marcha Na cidade Porque não tem como Ficar de quarta Não dá A moto é muito Muito potente Quebrou molas Quebrou molas Cara Essa moto aqui Porra Quando está Para pegar a estrada É uma delícia É muito boa Quando tem essas retas Ainda bem que eu peguei a moto Aqui Vamos dizer assim A minha paixão Não fui pela emoção Não fui pela razão Fui pela emoção Estou super feliz Alguns devem estar rindo Tipo assim Vamos ver Daqui a um mês ele troca Será? Não posso mais brincar disso Ainda mais que eu peguei a moto Ainda mais que eu peguei a moto zero Quando você pega uma moto usada Você vende Praticamente pelo preço Que você comprou Agora a moto zero Você toma um prejuízo Apesar que eu paguei Bem menos Do que o que está na tabela Por ser uma moto O modelo anterior Essa aqui Essa aqui é o modelo 2020 E também cor preta Está mais barato Aí eu consegui um desconto Bem grande Aqui eu estou na área Que foi a maior enchente Aqui A gente tem Terezópolis Foi bem nessa área aqui Foi sinistro E é isso aí galera Eu vou encerrando o vídeo Por aqui Espero que vocês estejam gostando De Terezópolis Cidades que eu tanto adoro Uma cidade Pô Maravilhosa Muito boa mesmo Valeu galera Um abraço para vocês todos Até o próximo vídeo Até amanhã Se Deus quiser Fui